Olá! Estamos aqui no centro de São Paulo, numa galeria na Rua Augusta e viemos experimentar nada mais nada menos de um queijo de algodão doce Dona Nuvem. Quer ver? Assiste aí! Estamos aqui na fila, a Sarah já veio, olha, toda decorada, sabe por quê? Ela ficou em dúvida se ela ia vir de unicórnio, porque tem o sorvete de unicórnio, ou então os novos da Hello Kitty, olha. Tem o balão, tem o sorvete normal e tem o de nuvem da Hello Kitty. Ainda na fila, a gente já fez os pedidinhos, o que a mãe escolheu de tubarão, a Sarah escolheu de unicórnio, a mamãe escolheu de sereia e a Sarah veio com a boneca no colo, olha, de canguru. Aqui é a lojinha, olha, já dá para ver um pouco e agora é só aguardar para pagar no caixa. Aqui está o cardápio, aí eles explicam como montar a nuvem. Primeiro você escolhe o sabor do sorvete, depois uma cobertura, depois os toppings, pode escolher dois. E aí depois, se você quer customizar ele temático ou não. Então tem de unicórnio, de sereia, flamingo, tubarão, óleo e esse aqui não tem mais, mas agora tem o da Hello Kitty que eu já mostrei. Esse daqui é os preços, ó. Tá na média de R$16,00 e R$19,00, né, arredondando os temáticos. E aqui as outras coisas que eles têm para vender também, ó, que tem só a nuvem sem tema, tem só o sorvete normal, só com topping. E aqui agora eles lançaram esse balão aqui com a nuvem em cima e o sorvete embaixo. Tem os milkshakes de nuvem que eu vi o pessoal tomando, parece ser muito bom. Tem bebidas e tem as camisetas e itens que eles vendem também. Esse aqui é o papelzinho que ele usa para mostrar os sabores para você escolher. Então tem chocolate, baunilha, misto, vegano, especial da quinzena, que hoje não tem os tipos de cobertura, os tipos de topping. E aqui os temáticos que agora tem o da Hello Kitty, que tem que tomar muito cuidado porque já três pessoas derrubaram a Hello Kitty. Então, pegou o sorvete e já pega. Aqui no canto tem um telão que vai projetando as fotos de quem colocou no Instagram com a hashtag da Dona Nuvem. Então você pode aparecer por aqui também. E é tudo muito fofinho, dá uma olhada nessas prateleiras. Cheio de coisas fofinhas. Aqui vai passando o menu e lá atrás tem o pessoal fazendo. Olha o milkshake, que fofinho. Olha essa parede. Isso aqui é as máquinas onde eles fazem, o rapaz preparando. Daqui a pouco ele vai pegar o algodão doce para colocar nessa casquinha aqui. Tem uma mini lojinha de várias coisas fofas. Depois que você compra, você ganha adesivo e bóton. Da Hello Kitty e de nuvem. Que coisa fofa. Pedir o meu. Lógico que eu já comecei a comer, ele já ficou desconfigurado. Você viu na foto no Instagram se você quiser. E é uma delícia, mas é meio ruim de comer. Porque ele começa a derreter, o algodão doce começa a cair. Assim. Então é um sorvete que você tem que comer muito rápido. Mas é gostoso. Se você é como eu e sempre vê essa parede no Instagram e acha que deveria tirar foto com o sorvete aqui na frente, ela é muito alta. Olha eu aqui. E depois da lambança que você faz para comer esse sorvete, tem uma pia aqui com papel para você se secar. Então é assim. A gente pediu sorvete de baunilha. É muito parecido com aquele do McDonald's, mas ele vem todo enfeitado. Então você está pagando uma experiência. As crianças fizeram uma lambança. Se tiveram quase que tomar banho aqui na pia. Mas no final a gente gostou. Ficou muito legal. E uma dica bônus é que ali no final da galeria que eu vou mostrar, tem uma outra sorveteria que ao invés de nuvem, é o Waffles. Uma derrota. Essa daqui é a galeria. É uma galeria bem pequenininha na entrada na Augusta. E ali na frente, onde tem aquele pessoal, é a outra sorveteria com o Waffles. Que a gente comeu esse daqui e ficou muito cheio. Não dá para experimentar. Só depois desse mini passeio a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.